Menina Quando eu voltar Quero ver você Cheia de amor Cheia de carinho Por isso eu vou Viver como Charmini Eu vou Charmini Quando eu voltar Quero te deixar Sentiu-se a bordo Pou-a-bou Menina Eu vou a vida Vosca Menina Eu vou a vida Vosca Menina Você é um filho Vou levar você por mim Por isso eu vou Ali e volto já Menina Eu vou ali e vou Eu vou ali e volto já Menina Eu vou ali e volto já Quando eu voltar Quero ver você Cheia de amor Cheia de carinho Por isso eu vou ali e volto já, menino Eu volto já, menino Quando eu voltar, quero te beijar Sentir o sabor da tua boca Menina, eu vou ali e volto já, menino Eu volto ali e volto já, menino Você é um perigo, vou levar você comigo Por isso eu vou ali e volto já Menina, eu volto ali e volto já Eu volto ali e volto já